Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne, terá a vida eterna. Cada coisa que eu estou falando, você pega e estude. Tudo que eu estou falando aqui, pega e estude, para você se aperfeiçoar. Nela, temos uma mãe que se chama Maria. Que nós chamamos de Nossa Senhora, que nós chamamos de Virgem Maria. Como o italiano diz, a Madonna é ela. Por que que ela é a Madonna? Por que que ela é a nossa mãe? Porque quando Jesus estava na cruz, ele disse para João, eis aí tua mãe, leva ela para tua casa. Cuida dela, porque agora eu estou indo embora. E João representava a igreja, então ela é nossa mãe. Queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, essa verdade não será mudada. Se tem gente dizendo, Maria não é mãe, coisa nenhuma, não vai mudar o que Jesus disse. Ela é mãe e ponto final. Ela é minha mãe. A minha mãe terrena está viva. No dia que a minha mãe for ao encontro de Deus, ela já não será mais minha mãe. Aí lá no céu nós teremos todos uma mãe. A mãe da minha mãe será Nossa Senhora, como já é. E a mãe minha será Nossa Senhora. Queiram ou não. Porque ela é a mãe de Deus. Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade chama-se Jesus. E ela, me desculpe eu usar essa expressão, ela pariu Deus. Por isso que ela é mãe de Deus. Então eu termino a humilha, porque já passou da hora, né? Fico empolgado e queria falar mais. Então eu quero dizer, vou terminar dizendo assim, olha. Palmas para você, ó. Palmas para você que é católico. Palmas para você. Não abandone com os defeitos dela. Quanto mais defeito ela tiver, é hora de você confirmar a sua fé. Eu creio ainda mais. Eu creio. Parabéns por você ser católico. E eu me orgulho de ser católico. E peço a Deus a graça de morrer nesta igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E termino dizendo assim, Mais uma vez, né? E Jesus é católico. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E aí, E aí, Tchau.